O que é a proposta de agricultura familiar? A União Europeia tinha colocado impedimentos que impedia que o país mudasse a questão contributiva dos agricultores. Mas a homografia de Madeirense não pode justificar? Não, não, não. Esta proposta o que revela é que era possível. O PSD e o CDS nunca quiseram fazer nada. E mais uma vez caímos naquela ideia de que o PSD Madeira esteve lá durante 4 anos e meio e nunca foram capazes de apresentar nenhuma proposta nesse sentido. E acho muita graça que... Isso é mentira. Não é mentira, é verdade. É uma proposta da Assembleia Regional, que entretanto não foi... A senhora deputada diz que é mentira ou que é verdade, senhora deputada. Na Assembleia... Na Assembleia... A senhora deputada diz que é mentira ou 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 que